Música Fala galera ligada na padaria 2000, eu sou o Gustavo Ono e hoje eu vim aqui apresentar para vocês uma versão de red velvet bem diferenciada. Vamos para o passo a passo? Eu vou começar a minha massa de red velvet batendo ovos com açúcar até que dobrem de volume. São 100 gramas de ovos para 280 gramas de açúcar refinado. Agora que os ovos já bateram, eu vou adicionar 20 gramas de pasta saborizante da Bela. Agora eu vou fazer a junção dos líquidos dessa receita, acrescentando 150 gramas de iogurte natural. Vou acrescentar aqui 100 gramas de água, 100 gramas de manteiga sem sal e 10 gramas de suco de limão. Vou adicionar também 1 grama de corante vermelho. E vou misturar bem esses líquidos. Caso necessite, eu levo ao micro-ondas novamente a manteiga e aí eu preciso de uma mistura totalmente líquida. E também vou aproveitar já e fazer a mistura dos meus secos. Então eu já tenho aqui tudo peneirado, tenho 240 gramas de farinha de trigo, vou adicionar 6 gramas de bicarbonato de sódio e 8 gramas de fermento químico. Também já vou aproveitar e acrescentar uma pitada de sal, que vai realçar o sabor do nosso bolo. E eu vou misturar esses secos. E eu já posso acrescentar na batedeira os líquidos e os secos e a nossa massa já está pronta. Depois dos meus secos misturados, eu vou adicionar 20 gramas de cacau bronze da Bela. Agora eu vou adicionar os líquidos na batedeira. E também vou adicionar os secos. Agora eu vou bater todos os ingredientes em velocidade baixa, até que tudo se homogeneize e a nossa massa já está pronta. Agora com a nossa massa já pronta, eu vou adicionar ela em duas assadeiras de 15 centímetros de diâmetro. Eu vou assar essa massa a 135 graus por aproximadamente 50 minutos ou até que eu espetar um palito ele saia limpo. Agora para o nosso recheio do Red Velvet, eu estou fazendo aqui um ganache de cream cheese. Tem aqui 600 gramas de chocolate branco. Eu vou adicionar 200 gramas de creme de leite, o HT. E também vou adicionar 300 gramas de cream cheese. É interessante o cream cheese estar em temperatura ambiente para fazer o nosso ganache. E agora eu vou emulsionar esse ganache. Agora eu vou adicionar 3 gotas de óleo essencial de limão tai chi. E agora eu vou adicionar 20 gramas de pasta saborizante de baunilha puro sabor da Bela. Eu vou começar fazendo as nossas esferas de chocolate que vai ser parte da nossa decoração. Então eu tenho aqui chocolate temperado e eu vou verter aqui sobre a nossa forma de policarbonato. Vou tirar o excesso do chocolate do meu molde e vou bater bem para tirar a bolha de ar. Agora eu vou virar e vou bater para tirar o excesso. Eu vou raspar virado para baixo. E vou checar a minha espessura. Agora eu vou deixar ela descansada para baixo até cristalizar. Em seguida eu levo à geladeira por 15 minutos até que todo o molde fique opaco. Agora vamos partir para a decoração do nosso bolo, que é fazer esferas de chocolate. A gente vai montar uma escultura. Então para isso eu já desenformei aqui os nossos moldes. Vou aquecer uma superfície lisa. E aí eu vou pegar duas bandinhas, derreter levemente. E vou juntar. Bom, com as esferas já prontas, eu vou pegar um pouquinho de chocolate empastado da borda. Passo aqui na emenda. E aí eu vou colar as peças. E eu vou montar uma escultura somente de bolas de chocolate. Eu tenho aqui três tamanhos diferentes. Vocês podem variar os tamanhos, fica bem legal também. E eu vou montar ela e deixá-la congelando. Bom, agora vamos partir para a nossa montagem do Red Velvet. Então as massas já estão assadas. Eu gosto de deixá-la bem gelada antes de cortar. E eu vou cortá-la aqui no centro. Para cortar, eu coloco a faca aqui no meio do bolo. E eu vou rodando somente a bailarina. Eu faço só uma marcação de início. E eu vou aprofundando o corte aos poucos. E aí a minha faca nunca pode sair do lugar. Assim eu consigo cortar de uma forma que fica uniforme. Sem ficar aquela camada com aquela barriga. E aí eu já consigo cortar o meu topo. Agora eu vou partir para a montagem do nosso bolo. Eu estou aqui com um disco de acrílico de 16 centímetros de diâmetro. É importante ser um centímetro maior do que a base do bolo que a gente está utilizando. E eu vou pegar aqui o nosso ganache de cream cheese com baunilha. E eu vou rechear aqui o meu bolo. E agora eu vou colocar o meu bolo. E agora eu vou colocar o meu outro disco de acrílico na parte de cima. E ele tem que estar totalmente alinhado com o meu bolo. Porque essa vai ser a camada da cobertura do ganache. Agora eu vou fazer a cobertura do nosso bolo. Que é uma blindagem de chocolate. Então eu tenho aqui um quilo de chocolate meio amargo. E eu vou adicionar 200 gramas de água. Eu vou mexer até que se torne um ganache. Agora com a guia já encaixada. Eu vou passando o ganache. Seguindo de acordo com a minha guia. A guia vai deixar o nosso bolo super alinhado. E a gente não vai ter problema dele ficar torto. Bom, então eu já fiz aqui a minha blindagem lateral. Abracei aqui com acetato. E eu venho com a minha ganache super líquida. E eu jogo aqui só para cobrir o topo do bolo. Em seguida eu dou umas batidinhas só para dar uma sentada no ganache. E eu vou só trazer aqui para eu fazer a minha parte superior. E aí com essa técnica mesmo se tiver... Se o bolo estiver um pouquinho torto, um pouquinho para lá e para cá. Você consegue consertar com ela. E agora eu vou levar para congelar. Isso aqui precisa estar totalmente congelado antes da gente fazer a nossa pulverização. Agora que o nosso bolo já está totalmente congelado, com a escultura já encaixada, a gente vai pulverizar com manteiga de cacau vermelha. Eu estou usando ela aqui pura, a 28 graus. E o bolo tem que estar totalmente congelado juntamente com a escultura. Nosso bolo já está pulverizado aqui em vermelho. Homenagem a Natal, bolo Red Velvet. Você pode usar a cor que você preferir também, se quiser usar dois, três tons. Fica bem interessante também. Agora para finalizar, eu fiz uma misturinha de álcool de cereais com um pouquinho de pó cintilante dourado. E eu vou chapiscar aqui no meu bolo. Bom, galera, essa foi a finalização. Uma preparação bem diferenciada para vocês aproveitarem as novidades do Natal. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aqui na Padaria 2000. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti